Método CNH sem ansiedade. Fica aqui comigo nesse vídeo, se você tem dúvidas, se você vai de uma vez por todas perder a ansiedade, o medo de dirigir com esse método desenvolvido, gente, pra nós, principalmente mulheres, né, que temos medo da direção, fica comigo aqui nesse vídeo que eu resolvi gravar, gente, pra poder compilar as principais informações, dúvidas. Gente, logo aqui no início, eu vou precisar fazer um alerta importantíssimo pra você ter a compra segura, sem cair em se lado a golpe. O método CNH sem ansiedade, gente, ele tem aí feito um sucesso, né, acaba com medo, muitas mulheres aí se tornam independentes, independente do marido, consegue pegar aí a habilitação, passar na prova, e aí tem pessoas se aproveitando do sucesso dele pra clonar a página, clona, aí a pessoa vai lá, faz a compra e não recebe acesso a absolutamente nada. Presta muita atenção, essas páginas clonadas parecem muito com a página do site oficial. Pra te ajudar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixar no primeiro comentário, site oficial do método CNH sem ansiedade, pra que você tenha compra segura, site, gente, é criptografado, os dados ficam protegidos e você receba realmente o acesso, gente, pra perder o medo de dirigir de uma vez por todas. Feito esse alerta importantíssimo, vamos pro vídeo, que eu vou te explicar tudo sobre esse método. Gente, eu tenho medo até hoje de dirigir, mas eu dirijo. Tirei carteira tarde, sei do que que eu tô falando, imagino você aí, seus medos, né, tem gente que tem dificuldade de passar na prova, eu passei na segunda tentativa, até que na prova, nas provas eu não sofri tanto, na primeira eu saí chorando, arrasada, foi uma mulher que fez a prova comigo, olha, é desesperador, mulher que não apoia a mulher, né, mas ela me reprovou só de me gerar ansiedade, ela ficava me falando antes tudo que eu ia perder. Se você fizer isso, você vai perder, se você fizer aquilo, olha, eu saí de lá chorando. Na segunda prova foram dois homens, né, um fiscal ficou atrás e um foi do lado. Nossa, outra coisa, consegui pegar minha CNH, foi assim, e tive apoio do meu marido, porque eu não queria dirigir por nada, fui tirar a habilitação com quase 30 anos, né, e aí depois você pega a habilitação, gente, e não dirige, você não vai perder o medo, né, você vai ficar com a carteira na carteira, não vai dirigir, vai ser sempre carona, então tem que perder o medo. E esse método maravilhoso, gente, pra gente perder a ansiedade, né, de dirigir, de tirar a prova, de fazer a prova do CNH, ele foi desenvolvido por uma psicóloga especialista em trânsito, coach, palestrante, escritora, e ela tem a própria experiência dela, né, com habilitação, com direção, e ela também é instrutora teórica, né, lá do Detran, ela é instrutora teórica, prática e diretora de ensino do CFC, então ela é uma profissional totalmente capacitada pra poder direcionar a gente, desmistificar, né, tirar a nossa ansiedade, né, pra gente poder dirigir, gente, tirar a habilitação, a CNH, e dirigir com, né, todo respeito ao trânsito e sem aquele medo, aquela ansiedade, suar frio, achar que qualquer coisa vai acontecer, aquele medo, aquele pânico mesmo, que a gente sabe dirigir, mas às vezes não dirige pelo medo, ansiedade. Você pode clicar aqui, gente, no site oficial, lá tem todos os módulos desse curso maravilhoso, assim que muda, transforma a vida das pessoas, tem tudo, gente, passo a passo que você vai aprender, que você vai desmistificar, são assim, chavinhas que vão abrindo, passo a passo, você pode conferir aqui e clicar. Tem sete dias de garantia incondicional, entrou, achou que não é pra você? Que eu duvido muito, que muda a vida das pessoas? Mas ainda assim, você pode pedir o seu reembolso de forma incondicional, sem explicar nada, sete dias de garantia incondicional mesmo. E esse método, gente, ele foi desenvolvido, como eu disse aqui no início do vídeo, pra quem ainda tá na autoescola, né, lá, passando por ova teórica, depois a prática, aquela ansiedade toda que a gente fica mesmo, até mesmo pra quem depois perde a habilitação e fica com medo, né, de dirigir todos os dias. Nesse método, gente, contém conteúdos exclusivos, tudo pra que você se sinta segura, sem medo nenhum pra dirigir, né, ter autoconfiança, dirigindo, claro, com responsabilidade, mas segurança. E ele é um verdadeiro guia pessoal pra te ajudar em toda a sua jornada de superação, é uma verdadeira superação. Gente, eu espero de verdade ter te ajudado, clica aqui no site oficial pra você conferir o número, os inúmeros depoimentos, né, o número enorme de mulheres que tiveram a vida transformada com esse curso, né, com esse método maravilhoso. Dá a Vanessa Carmo, gente, que maravilha essa mulher ter criado esse método, que transforma mesmo vidas. Eu espero ter te ajudado com as informações. Se você é aluna também, deixa pra mim aqui nos comentários, o que que você, né, o que que mudou na sua vida depois que você entrou no método CNH, sem ansiedade. Me conta aqui nos comentários pra gente ajudar mais mulheres, né, que é o foco principal, né, que a gente normalmente tem mais medo, o homem já vai lá na autoescola, já fica doido pra tirar minha habilitação com 18 anos. Me conta aqui nos comentários pra gente ajudar o maior número de pessoas. Eu espero ter te ajudado realmente. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.